Já vem com o pino central, vem com essa chapinha aqui, vem com a molinha, vem com a cupilha e vem com a borrachinha. Então é só pegar e montar, rapaziada. Já vem no esquema. O cara falou pra não falar. É 150 mesmo. É 150. O cara falou pra não falar que é segredo. Então, se é segredo. É aqui os 4 milímetros que os caras postam, pistão do tamanho do mundo, cara. 4 milímetros. Salve, salve, rapaziada. Maico Aragão na área, começando o outro videozão. E sejam todos muito bem-vindos. Família, no vídeo de hoje, vamos fazer a instalação do cavalete na esgaitinha, mano. Porque não pode faltar um cavalete numa moto, né? Você vai lavar a moto, é ruim. Vai, não precisa remendar o pneu. Ou até mesmo numa oficina, não ter um cavalete é ruim demais. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer a instalação do cavalete na estartinha. Vamos fazendo passo a passo pra vocês verem como é simples de ser feito. Já mostro ali pra vocês o kitzinho que eu comprei. Top, só chegar e montar. Demorou, rapaziada? Já chega fortalecendo no like. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação pra vocês estarem recebendo todos os vídeos novos. E lá no Instagram tem muito conteúdo. O primeiro link da descrição tá na tela, só encosta. As fotinhas mais chaves, o story mais da hora é lá no Instagram. Bora mostrar pra vocês ali. Tamo junto, partiu! E esse é o kit que a gente vai montar. Qualimotos, tá galera? Já vem o kitzinho completo pra 160, olha aí. CG 160 2017 2018-19. Kit completo, galera. Já eu mostro pra vocês ele fora da embalagem. Tamo com o meu mano Júnior. MJ, motos e preparações. É o brabo que preparou o motor da varetinha. Tem que trazer a varetinha pra fazer uma visita aqui. Porque faz tempo que a varetinha tá alongada. Família, aqui não tem segredo, né rapaziada? O Júnior vai desenrolar pra nós. Arrancar o escapamento. É isso aí, tirar o escapamento. Vai tirar o bacalhado desse lado aqui. Pior. E já tem acesso, né? Já tem acesso ali ao cabarete ali. Então é isso. Vai acompanhando aí, rapaziada. Já deixa aquele likezão pra fortalecer. Mano Júnior tem um canal no YouTube também. Vou deixar na tela aí o canal da MJ Motos e Preparações. Vou deixar o Instagram dele e o Instagram do Mike. Os dois Instagram aí da MJ Motos e Preparações. Pra vocês estarem acompanhando. Rapaziada, tá desenrolando uns projetinhos bravos. Vou esperar ele desmontar aqui, família. E já eu volto com vocês. Vou esperar não. Vou ajudar ele. Mas aqui não tem segredo, rapaziada. Escapamento e o bacalhauzinho já tem acesso a essas coisas ali. E a gente já volta. Infelizmente, isso aqui você vai comprar na Honda, parça. É 250 conto. Só o cavalete, tá ligado? Então eu vou colocar esse aqui. Vamos ver se vai aguentar. Qualquer coisa, se tu não aguentar, a gente vê o que a gente desenrola. Mas o da minha varetinha é paralelo. E eu nunca tive problema, rapaziada. Ó, o kit vem já com esse... Como que é o nome? O pino, né? Já vem com o pino central. Vem com essa chapinha aqui. Vem com a molinha. Vem com a cupilha e vem com a borrachinha. Então é só pegar e montar, rapaziada. Já vem no esquema pra você chegar e colocar na moto. Vamos ver se vai ser simples assim, né? Não é bom. Só macho, ó. O bichão é brabo já. Arrancou o escapamento. É, tira o escapamento. A carenagem aqui na lateral. E agora a gente vai sentar o lado do bacalhau aqui. Pra ter acesso ao pino lá no quadro. Aqui, ó. Aí o que acontece? Quando a moto de vocês aí for bacalhau e o freio for original lá, aí vai ser diferente, né? Vai ser a mesma coisa. E o que que acontece? Vai usar aqui... Ah, se for sistema combinado ainda. Ah, entendi. É, ué. Verdade. Verdade. Aqui já tá descombinado. É isso, rapaziada. O brabo falou, tá falado. Assim que ele desmontar tudo aqui, nós já volta com vocês mostrando. E aqui é o seguinte, família. No de vocês, não vai ter esse sistema aqui, né? Se a sua moto tiver com freio combinado ainda. Como a minha já tá descombinado, então a gente vai sacar isso aqui agora pra colocar o cavalete no lugar e já colocar as pecinhas, entendeu? Mas na sua, muito provavelmente, não vai ter isso aqui. Então você vai ter que colocar. É mais fácil ainda, não é, Júnior? É mais fácil. Porque daí não precisa montar nada. Não precisa montar o pezinho de freio aqui, né? É só colocar o cavalete com o bagulho e já era. E dormiu. Marcha. Então é isso, rapaziada. O pino que vem no kit do cavalete, no nosso caso aqui não dá pra usar, porque a minha moto já tá com freio descombinado, entendeu? Esse pino que vem no kit é pra moto com freio combinado. Aí dá pra você montar tudo certinho. Mas se o freio da sua moto for descombinado, você não vai usar esse pino aqui. Vai ter que usar o maior, que o maior pega o pedal de freio e vai pegar o cavalete, entendeu? Esse que vem no kit da Qualimotos aqui, ó, é só pro cavalete. É isso. Certo. Então é marcha. Se você comprar esse kit achando que você vai colocar o pedal do freio, não vai dar. Você vai ter que comprar outro desse daqui maior. Pior. Pra poder dar certo. Pra poder dar certo. Se não, não dá. É isso, rapaziada. Aqui é o seguinte, ó. Posicionou o cavalete no lugar. Já colocou o pino. Colocou o pino. Pezinho de freio. Já encaixou essa chapinha aqui, encaixou a molinha. Agora é montar no lugar, entendeu? E só marcha. Será que vai dar bom? Esse bagulho... O duro é esticar essa mola, hein, parça. Falar pra você. Ah, tem umas mães já que não é japa. Ah, é? E essa molinha aqui, pelo jeito, é braba, rapaziada. Olha isso aí. Você está doido. Me pega aqui e amaca uma moto ali, ó. Puxa. E ó, rapaziada. Mas tem que ser pelo menos umas 70 pra puxar essa mola aí. Se não, se for um 3zinho, um 4inho, não puxa, não. Não, e falta... Pior. Pensa num bagulho fácil pra esticar a mola, rapaziada. Ó, o bichão é brabo. Um cabo de aço, colocou na mola aqui. Puxou pra trás e já encaixou facinho. Chama. Aqui no freio é uma coisa, seria a pessoa que vem colocada e puxar também. Pior. É o... Tião Gambiarra. O professor Pardal. Chama, rapaziada. Você está doido, mano, ó. Não tem segredo, o cavalete no lugar. Mola esticada, tudo certinho. Agora é só montar novamente, entendeu? Montar o bacaial. Montar escapamento. Lateral. Bacaial. E marcha. Tá aí, rapaziada. Trampo finalizado. Cavaletão instalado. Que marca o que era mesmo? Qualimotos, rapaziada. Chama. A única coisa que nós não usou do kit é o pino central, porque já tem aqui, né? O nosso. E o pino central que vem é diferente, é menor. É mais frio. É mais frio. E como o freio aqui é descombinado, o pino tem que ser maior pra pegar o pezinho do freio, rapaziada. Mas é isso, mano. Já montou tudo certinho, escapamento no lugar. Chama. Não ficou vazando com pressão. Cavaletizão. Brabo. Pilo. Certinho. É, tudo certo. A única coisa foi o pino mesmo, né? Vamos ver, vamos ver, rapaziada. Se aguentar, tá bom. Eu achei que ele tinha, tipo... Tinha ficado muito em pé, mano. Mas não ficou não, tá ligado? Não ficou não, mano. Ficou filézinho. Ficou certinho o barulho. Ficou mais top que as da Honda. É isso aí, família. Trampo finalizado. Quer falar alguma coisa com a rapaziada? Pois é, fazer pra pressão e postar. Demorou. Vou deixar na descrição aí, rapaziada. Tá na tela também o Instagram do... Do Júnior. O Instagram do Mike. O Mike tá entertido ali fazendo um trampo. Vou colocar o Instagram dos dois aí. Já dá aquela fortalecida. Corre lá. Tem canal no YouTube também. Rapaziada desenrola. Faz autostrampo, mano. Acompanha no Instagram dele. Pra vocês verem os motorzinhos que os caras faz. Tá saindo um 3 ali, né? 3mm de... Porque o meu, o meu, 3mm meu foi pra 137, né? Olha a diferença que dá, mano. Tem menos. Porque fica assim, cada curso, né? O curso original da 150 é maior. Ah, o curso é maior. Isso aqui é só pré-montagem. Essa questão aqui é ousável. Ah, é uma pré-montagem isso aí? Pré-montagem. Esse aqui já foi encamisado. De uma forma maior. Camisona grossa? Isso aqui é de carro. É? Você pega a camisa e você retifica? É. Ah, pode crer. Vocês mesmo fazem tudo aqui? É. Aí sim, mano. A flangezinha. Olha, mano. Feita de cilindro mesmo. Cortou o cilindro, tornou. E o meu cilindro original eu cortei, entendeu? Parça, que trampo. Top. Você é louco. E aqui, ó. Esse aqui é um pistão 68,5. Ele é 3mm CRF. Ah, é 3mm CRF. A linha já foi aliviada. Agora eu tenho que fazer o quê? Fazer os trams pra passar no câmbio aqui, ó. Tem que dar uma atiradinha. Ah, pode crer. Ela tá pegando no câmbio lá. Porque esse virabrequinha aqui é de 160 com pino de 3. Ah, é vira de 160. Vira de 160. Mas o vira de 160, ele tem mais curso ainda que o da 150? Tem, tem 63 original. Na verdade, o pistão das duas é o mesmo tamanho, da 150 e da 160. O que muda é o curso. Só muda o curso. É, e aumenta a cilindrada. Aqui é um vira de 160, todo torneado, ó. Tá pegando aqui, ó. Torneado pra não pegar aqui no câmbio. O câmbio foi torneado também. Virabrequinha torneado, pino de 3. Ah, mas o vira não tá pegando no câmbio. Não, mas vai tornear mais ainda. Ah, o que tá pegando é a biela. É, a biela. A biela. Eu achei que era o vira. E aqui ainda tá na pré-montagem, entendeu? Aí, agora eu vou ajustar aqui, vou tirar na biela. Se precisar, tira o mão um pouquinho no câmbio. E tamo aí na correria. Aqui vai ficar com 69 de curso. 69 de curso. 69 de curso. E essa moto vai ter quanta cilindrada? Cara, então, vamos ver qual que é a opção que eu vou fazer. Se vai ser o 70 ou o 72. Ah, esse aqui você colocou só pra pré-montagem. Vai acertar a altura, porque nós estamos nesse modelo. Entendeu? Essa mesma altura. Só que aí eu tô vendo, vai ser um turnilão de 270, 260. Cara, aí já tá com pino cursado também. Tá, pino cursado de 3 menino. Porque ele sobe 3, 10, 3. Que ele multiplica... Vira de 160. Pino de 3. Pino de 3. É, maldade pura. Cara, o câmbio já tá tornando lá. Cabeção ativado, 83, 28. Vai ser gasolina ou álcool? Isso aqui vai ser no álcool. No álcool? Não, no álcool pra atingir a velocidade, tipo assim, pra atingirar. Dá uns 200 final? Não. Se não der mais, né? Claro, não. Esse aqui vai espremer. Esse aqui não quer durabilidade. Esse aqui é pra acelerar mesmo. Tipo assim, tirar o que dá. Mas a moto não tá aqui. Não, não. A moto não. Isso aqui é só o motor. Mas quando o motor estiver pronto, o cara traz a moto. Ah, entendi. O cara falou pra não falar... É 150 mesmo? É, é 150. O cara falou pra não falar que é segredo, né? Então... Fala que é original. Se é segredo... É aqui os 4 milímetros que os caras postam, o pistão do tamo. Mãe do mundo, cara. 4 milímetros. É isso aí, mano. Quando tiver tudo prontinho... Esquece. Se não coloca na moto aqui, o cara não coloca no original. Então é isso, rapaziada. Você tá doido. Se vocês quiserem acompanhar os trampos que os caras desenrolam, mano. Lá no Instagram. Só encostar que os caras... Mano, tá vindo um projetinho top aí numa motinha aí, né? Tá vindo uma raridade aí pra vocês prepararem, né? Não vou falar não, rapaziada. Mas é uma raridade. Logo, logo que vocês vão ver. Quem acompanha lá no Instagram vai ver tudo lá. E os caras postam altas dicas lá também, rapaziada. Então, acompanha lá. Tem muito conteúdo. Só macho. Tá pegando aqui, ó. Tem que tirar a carcaça, tá vendo? Ah, na carcaça também, mano. Tá pegando embaixo também. Vai pegando o balanceiro, vai pegando a carcaça. Pode crer. Daí você faz uma pré-montagem pra você ir ajustando tudo. Aí depois você só... Tudo... Só faz a montagem. Só faz a montagem. E esquece. Já é. Vai ficar bom. Porque o cilindro já tá encaminhado. A flanjinha já tá pronta. De quantos milímetros que é essa flanja, hein? Essa aqui tá com 15. 15 milímetros. 15 milímetros. Ai, rapaziada. Já encaminhado, só macho. Esquece. Final de tarde já. Vamos finalizar o vídeo aqui. Tudo instalado. Tudo certinho. Deu tudo certinho. A única coisa que a gente não usou foi no central ali mesmo. Mas ficou top. Tem bastante gente perguntando sobre o cavalete lá no Instagram, rapaziada. Eu vou fazer alguns stories lá explicando, falando certinho se ficou top ou não. Mas assim, não tem nem... Não tem nem comentários, né, mano? É outra vida, rapaziada. Tem um cavaletezinho na moto. É outra coisa. Facilita demais. E aí agora, ó. Valeu, mano. Obrigado. Quero passar, rapaziada, aí agora? Quer passar um pretinho? Chama. Que esse, rapaziada? Olha lá. A gente acabou a gente. Acabou o sofrimento, mano. A bola já era. Agora acabou o sofrimento. É isso, galera. Instagram dos parças, tá tudo na descrição, tá na tela também. Quem puder dar aquela moral, dar aquela fortalecida. Tem que chegar em casa agora, tem que editar vídeo, porque é o momento que mais bota. É isso. Acompanha lá no Instagram, que eu vou postando tudo sobre o cavalete lá, se vai aguentar ou não. Demorou, rapaziada? Tamo junto. Só agradece. Falou, rapaziada. Fica com Deus todo mundo aqui. Ele salve pra geral. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fica com Deus todo mundo aqui.